Uma quantidade de dinamite suficiente para derrubar um prédio de 18 andares foi roubada no interior de São Paulo. O explosivo seria usado em obras da Companhia de Abastecimento de Água do Estado. O compartimento atrás da cabine do caminhão tanque estava lotado com 262 quilos de dinamite. O explosivo seria usado no canteiro de obras, onde é feita a ligação entre os sistemas Cantareira e Paraíba do Sul, que abastece em São Paulo com água. O caminhão seguia em baixa velocidade por essa estrada de terra de Nazaré Paulista, no interior do estado. O motorista contou à polícia que foi surpreendido por dois homens armados que saíram do meio da mata. Ele estava a quatro quilômetros do local onde os explosivos seriam utilizados. Logo atrás vinha um outro funcionário da empresa que também foi rendido. Os dois ficaram amarrados, enquanto os criminosos descarregavam toda a dinamite do caminhão. Os ladrões queriam apenas a dinamite pronta e ignoraram um composto usado para a fabricação de explosivo. O caminhão estava levando duas toneladas de um outro composto químico, que também serve para preparo de explosivo. Mas eles não tinham interesse algum nessa carga. Eles objetivavam apenas esse dinamite pronto. A dinamite roubada é usada por quadrilhas, geralmente nos ataques a caixas eletrônicos e assaltos a transportadoras de valores. A empresa responsável pelo explosivo informou que estava sem escolta, o que é exigido pelo exército, porque a carga era deslocada dentro do perímetro da obra.